Segurizada, cê tá doido? Ô, motora! Cê tá com o controle aí? Diretão? Ai, eu tô maluca! Aí não é difusor, pesado! Aqui, ó! Diretão! Cê tá doido, hein? Colobinho Ox, olha aí! Ó a qualidade do suporte! Cê tá maluco! Aí eu dou valor! Depois eu vou filmar cê saindo, metendo um marcha ali aqui Que aí roncou, hein? Aí roncou o concurso! Cê da onde? Joara, Matosu! Joara? Aí, piazada! Piazada da Joara! Agora vai entrar o FHzão aí fazer o difusor também? Lá, ó! Tem mais caminhão fazendo o difusor! E o pau tá pegando fogo, pesado! E o pau tá pegando fogo, pesado. E aí, ó. Que aí? E aí, ó. E aí, ó. Cê tá doido, pesada! E é diretão! Aí tem pressão, hein? Tá doido!